3 minutos de jogo, uma falta já do Miranda perdi ponto no cartó lembrando que eu montei meu time junto com o pessoal na live lá no tiktok, então aproveita e vai lá g.elena que eu sempre faço live lá no meu insta também, g.elena lembrando que aqui no canal tem um vídeo de São Paulo do Atlético do ANS do Campeonato Brasileiro, só que do 2020 então vou deixar o link aqui na descrição caso você queira ver, tá aqui na descrição eu acho que a gente pegou de 2 a 1 pra eles, e lembrando também que o Enan Crespo não tá como técnico hoje porque ele tá gripado então não tá aí então é isso nossa, esse negócio que o Volpi faz nossa, com a bola, dá um nervoso porque quem sabe, sabe, né São Paulo e Ceará, o Volpi tomou um gol fazendo essas palhaçadas né, de tirar a bola e o Volpi com as mãos é melhor que com os pés, né então o link também tá aqui na descrição pra você ver a minha reação ainda bem que ele conseguiu desviar essa bola senão ia ficar muito grave mas, né, deu tudo certo eu acho que vai ser 2 a 1 primeiro gol ali do Atlético Goianiense eu acho mas a gente vai virar e vai ficar 2 a 1 não vai não é o que eu tô sentindo eu ziquei? ô gente não não, não não dá tempo nem de bater na madeira, né tipo, 3 vezes porque foi gol tipo, mas eu não falei por mal eu não falei por mal, é porque eu tava sentindo, tá desculpa, eu tava sentindo, gente não tem culpa, eu tava sentindo mas lembrando que a gente vai virar e vai ficar 2 a 1 nossa, o Saras também tá péssimo você perde bola você viu que tá 1 a 0? no Atlético bola parada cara, o Rossa jogou quando ali no suposto último jogo dele, né aí deu força, deu garra porque hoje tá horrível gol gol nossa nossa acabou fim do primeiro tempo 1 a 0 Atlético Goianiense mas eu acho que o São Paulo vai melhorar espero também que melhore no segundo tempo eu colocaria o Rigoni né, ele estreia o argentino ele eu acho que ele vai se dar muito bem então segundo tempo eu volto e eu ainda acho que o São Paulo vai fazer 2 gols e a gente vai virar esse jogo espero segundo tempo eu volto ô São Paulo que jogo chato cara que jogo chato ai que legal o Léo tomou o cartão e eu escalei o Léo bacana só pensei que ele tinha feito é, não melhorou o Sara ninguém tá bom o Sara não melhorou não ninguém melhorou tá horrível 30 minutos tá péssimo jogo insuportável de assistir tô com sono chato nossa 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 você viu a cagada do Volk? tá vendo? Tá vendo? Ele foi ocupado. Eu sei. O primeiro ano foi dele. Partiu daí. Não. Ele gosta. Não. É que você não viu no começo o que ele fez. Essas saídinhas. Ridícula. Ele gosta. 2x0 pro Atlético ganhense, hein? De novo. Dois gols do Atlético, do Dragão. De novo. Ah, se ferrar. Ganhou do Corinthians também, tá? No Brasileiro e na Copa do Brasil. E ganhou da gente. Tá ganhando da gente e vai ganhar 2x0. Vamos, pênalti! Vamos! Vamos! Pra não perder feio, né? Mas também vai perder de 2x1. Mas enfim, pra não perder feio. Se fizer também, né? Ele não deu pênalti! Não. Ele não deu! Ele... Não! Não! Ele não deu! Mentira! Mentira! É verdade! Mentira! É verdade! Não! São Paulo não tá jogando nada. Não tá jogando bem. Não tá. Na minha opinião, não tá. Igor Vinícius não acerta um cruzamento. Reinaldo não acerta um cruzamento. É... Gabriel Sara não consegue fazer um toque decente. Uma tabelinha não consegue. Luciano não dá. Tá ruim. Tá todo mundo ruim. Pra mim, não tem ninguém de destaque. Ninguém destacou do São Paulo. Ninguém. Até que o... O Nestor também jogou bem. Mas também tomou cartão. Enfim. Mas jogou bem. Jogou mais ou menos, né? Mas jogou. Fim de jogo. 2x0 do Atlético Goianiense. Merecido, na minha opinião. Foi merecido. São Paulo foi horrível. Não jogou nada. Tem que melhorar muito, 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 tá? Tem que melhorar demais. Aquela folha do Volpi. Não pode acontecer. Goleiro do Atlético. Joga muito. Gosto muito dele. E... Aconteceu. Perdemos aí. Dois jogos. Um empate. Uma derrota. Mas temos bastantes jogos aí pela frente. Vamos focar agora no próximo jogo. Que vai ser na Copa do Brasil. Contra o 4 de julho. Temos que vencer. Temos que fazer pelo menos 2x0. Senão a gente tá fora. Então, complicado aí. Enfim. São Paulo jogou mal. O Atlético tava mais organizado. Eu achei, na minha opinião. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não gostei do placar. Não esperava. Eu pensei que a gente ia virar. Ia ganhar. Tava confiante. Mas não aconteceu. É isso. 2x0. Vamos ter que melhorar e focar nos nossos erros. Próximo jogo. Próximo vídeo. Eu tô de volta. Um beijo. Link aqui no canal. Link aqui na descrição do último vídeo do canal. Do jogo do Brasil e Equador. 2x0. Então, é isso. Um beijo. Fui. Minhas redes sociais de Pontelena, hein? É isso. Beijos. Tchau. 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 Tchau.